Bom, e o comércio varejista projeta um aumento de 10 a 20% nas vendas para o dia das crianças. O diagnóstico é da FEComércio, a Federação de Comércio, Serviços e Bens e Turismo do Estado de Minas Gerais. O órgão leva em conta o cenário econômico nacional. Para o comércio, o mês de outubro abre caminho para o faturamento de final de ano. O período de aquecimento econômico tem início com o dia das crianças. Os brinquedos e calçados são os produtos que mais saem das lojas direto para os pequenos. Neste ano, os empresários têm expectativas de que as vendas superem de 10 a 20% o ano passado. Eu estou bem otimista, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que vamos ter um aumento de 15 a 20% nas vendas e estamos aguardando. A nossa loja sempre espera um aumento mais ou menos de 10 a 15% em relação ao ano passado. Então, para esse ano, a gente espera isso. Segundo um levantamento feito pela FEComércio, cerca de 55% dos estabelecimentos acreditam que as vendas serão satisfatórias. O otimismo está ligado a alguns fatores. A melhora no ambiente econômico, com inflação controlada, queda na taxa de juros, melhora no emprego formal e melhora nos rendimentos médios das famílias, faz com que 62% dos empresários que acreditam ter um impacto positivo no dia das crianças terão um incremento em suas vendas de até 25%. A pesquisa da FEComércio ainda apontou que mais da metade dos empresários mineiros pretende utilizar as redes sociais para impulsionar o negócio. As vendas online podem representar mais de 10% do faturamento. Desde que veio a pandemia, a pandemia nos trouxe muita coisa ruim, mas ela também nos trouxe muita coisa boa. A nossa loja hoje tem um sistema de venda fácil, que caso o cliente não encontre na loja física, ele vai encontrar a nossa online com certeza. A nossa loja hoje tem um sistema de venda fácil.